Bora lá, Elton! Ainda me lembro quando você me deixou Quando eu mais precisava de você me abandonou Sabia que eu sofria, mas não tava nem aí pra mim O tempo foi passando e eu sozinho sem você Bebia todo dia tentando te esquecer Mas não adiantava tudo, me lembrava você Meu coração triste, carente na solidão Perido, machucado, sem rumo, sem direção Você matou meu coração Agora você chora e clora do meu perdão Mas eu já te esqueci, ressuscitou meu coração É tarde demais O tempo foi passando e eu sozinho sem você Bebia todo dia tentando te esquecer Mas não adiantava tudo, me lembrava você Meu coração triste, carente na solidão Perido, machucado, sem rumo, sem direção Você matou meu coração Agora você chora e clora do meu perdão Mas eu já te esqueci, ressuscitou meu coração É tarde demais É tarde demais É tarde demais Sem fora Não te quero, mas você matou Meu coração Você matou E agora ele ressuscitou Você matou Meu coração Você matou E agora ele ressuscitou Você matou Meu coração Você matou E agora ele ressuscitou Você matou Meu coração Você matou E agora ele ressuscitou Você matou Você matou Legenda por Sônia Ruberti